Outra personagem bastante conhecida, Abel de Beauty and the Beast. Uma salva de malvores! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Alexandre Romo Panta Poop A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu acho que o público tem noção o trabalho de ticos que cada cosplayer coloca nos seus cosplays.